Bom dia, manhã de 24 de julho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 571. Estamos falando dificuldades no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 34, lemos assim. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. A frase já apareceu significava que Cristo ressuscitou de forma visível, conforme 1 Coríntios 15, versos 5 e 8. Mas nós lemos no 24, 31, que Jesus desapareceu-lhes diante dos seus olhos. O que surge é uma pergunta. Será que o corpo de Jesus era essencialmente material? Ele simplesmente podia se materializar e aparecer? E desmaterializar e desaparecer, como aconteceu diante dos discípulos, os dois caminhos de Maús? Ou Jesus continuava com o corpo constante, como carne, como nos dá a ideia em Lucas 24, versículo 39, e também em João 20, verso 27. Vamos então à solução dessa dificuldade. A ressurreição de Jesus se deu, de fato, com o corpo material. E isso é claro em vários fatos. Primeiro, todo cristão crê que Jesus, de fato, ressuscitou e apareceu aos olhos das pessoas, para que eles vissem ele ressurreto. Aqui descreve a palavra, o hauer, que quer dizer, para verem. Atualmente, e da mesma forma, Jesus aparecia de forma visível, em realidades visíveis, como Lucas 1, 22 e Lucas 24, 23. De tal forma, que eles podiam ver eles com os olhos humanos. O exemplo disso, João usa a palavra oral, dizendo que Jesus apareceu de forma visível e ressuscitou com o corpo ressurreto. E o próprio Jesus também menciona isso. Então, nós vemos que a ressurreição de Jesus, ela é real. Ele tinha um corpo, e a palavra grega usada é soma, que é um corpo, que quer dizer o nosso corpo. E assim, Jesus ressuscitou. E eles poderiam ver a ressurreição de Jesus. Mais adiante, também vemos que o auristo passivo de Ofeté, que significa ver, que Jesus tomou a forma e apareceu a si mesmo para os seus discípulos. Portanto, fica claro que Jesus ressuscitou de forma visível. Mas ele tinha também uma condição de ficar invisível quando ele quisesse. Foi o que aconteceu. Quando se abriram os olhos deles, viram a Jesus, ele tem a capacidade de desaparecer. Portanto, Jesus apareceu, sim, em corpo material, mas também tinha a capacidade de desaparecer quando ele quisesse, ou seja, se tornar invisível. Mas o fato de se tornar invisível também não indica a desmaterialização. Ele poderia se tornar invisível e, mesmo assim, estar presente. E visível, talvez, estava presente quando Tomé disse que só quereria se enfiasse o dedo onde os pregos transpassaram e a mão do lado. E oito dias depois, Jesus aparece a Tomé e manda que ele faça esse teste. Também nos declara o texto de Atos 1, 3, que Jesus apareceu em corpo visível por um espaço de 40 dias. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, declara que ele foi visto por mais de 500 pessoas, de uma só vez. Tudo isso são provas reais de uma ressurreição física do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que ressuscitou em um corpo físico. Portanto, esperamos ter respondido a essa dificuldade de hoje e esperamos que você acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, subscreva, divulgue esse canal. Ao entrar, clique no playlist e ali você vai encontrar 235 pastas com 6.690 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.